O meu vídeo de hoje é sobre essa palhaçada aqui. Você sabia que sem o INSS o seu salário seria uns 30% maior? Sem o FGTS o seu salário seria uns 8% maior? Sem o décimo terceiro o seu salário seria uns 8% maior? Ou seja, a CLT toma 46% do seu salário. Eu não acredito que existe um grupo na internet que seja covarde o suficiente para fazer isso com a população. Eu acho que quando a gente distribui informação errada, a gente está sendo covarde com a população. E eu acho que contra esse tipo de coisa aqui, realmente deveria ter pena de morte no Brasil. Porque isso é uma atitude covarde, isso vai contra todos os princípios da economia e todos os princípios de equilíbrio de mercado. Eu vou começar falando sobre o seguro social, o INSS. Se de uma hora para outra a gente tirasse o INSS, como que a gente ia fazer para continuar pagando os aposentados? E quem pagou para aposentar até hoje? E quem está, por exemplo, há dois anos para aposentar? A gente vai cortar a aposentadoria de todo mundo e a gente vai deixar todo mundo sem aposentar. A proposta dessas pessoas que defendem essa palhaçada aqui é que as pessoas devam poupar. É isso mesmo. É mais ou menos assim. Você não vai ter o seu INSS para aposentar no futuro, não. Você vai poupar. Você não vai ter seu fundo de garantia guardado por uma eventualidade, não. Você vai poupar. Agora eu pergunto para você. Vamos pensar na população como um todo. Se é difícil a gente convencer uma pessoa a parar de fumar. Se é difícil a gente convencer uma pessoa a parar de beber. Você acha mesmo que toda a população vai simplesmente começar a poupar. A outra sacanagem, isso eu considero sacanagem, é falar que está tirando do salário. É mentira? Isso aqui não tira do salário, não. Porque se de uma hora para a outra parasse de pagar o INSS, parasse de pagar o FGTS, o patrão não ia aumentar seu salário. Não ia. Porque ia acontecer um equilíbrio de mercado em cima daquilo que está sendo consumido hoje. E em cima do mínimo que a indústria consegue pagar. Porque o salário, gente, é definido assim. Eles calculam mais ou menos o que a pessoa precisa só para sobreviver. A indústria é covarde. O mercado é covarde. Ele olha, aqui no Brasil eu consigo fazer uma pessoa sobreviver com 800 reais e sobreviver mal, para nunca ter nada na vida. Então vamos colocar o salário como 800 reais. Se tirar o INSS, tirar o FGTS, vai continuar 800, porque é isso que a pessoa precisa para comer. Sinceramente, isso aqui é um crime. E a outra coisa, olha aqui, a CLT toma 46% do seu salário, toma 46% do salário do patrão. Porque agora eu quero te perguntar alguma coisa. Suponhamos que a gente tirasse realmente a CLT e tirasse o INSS. Daqui uns anos, a gente vai chegar na situação que determinadas pessoas vão chegar na idade não produtiva, na idade que elas não conseguem trabalhar mais. Isso, velhinhas. Essas pessoas não pouparam nada, porque não é todo mundo que tem a consciência de poupar. Aí eu te pergunto, essas pessoas não são mais produtivas, elas não fazem mais dinheiro, elas não pouparam nada e elas não aposentam. Elas vão para a rua? Sim, elas vão virar mendigos, elas vão virar moradores de rua. E qual que vai ser a solução do Estado para essas pessoas? Exterminar eutanásia? É isso que vocês estão propondo com essa palhaçada aqui? Eu acho que quem faz isso aqui é a troco de uma micharia, porque é isso que essa palhaçada aqui desse MBL é. É um grupo de publicitários que está trabalhando por micharia, recebendo dinheiro para sacanear o brasileiro. colocando informação errada na cabeça do brasileiro. E eu quero saber o seguinte, como que vai estar a consciência sua no futuro? Porque vocês prometeram para o Brasil que se a Petrobras for privatizada, a gasolina vai ficar mais barata. Mas o que a gente vê é a realidade de países igual a Nigéria, onde a coisa é privatizada? Não. O povo lá está de escravo tirando petróleo para países do primeiro mundo. Vocês prometeram para o brasileiro que se acabar a CLT, eles vão ter mais pagamento. Como é que vocês vão explicar para um velhinho no meio da rua que não consegue trabalhar mais, que ele vai ter que ser exterminado pelo Estado, porque o Estado não tem provisão de aposentadoria para ele, porque ele tinha que ter guardado dinheiro durante a vida? E aí E aí E aí